Um cara, um só, o Zezé do Camargo O Luciano, foda-se Caguei pro Luciano, muito Eu gosto é do Zezé O Zezé é bonito, cara Juro, eu fui ver um show dele em Guaratuba aqui No Café Curaçal Foi pro show que ele fez em Guaratuba Fui fodão Comprei a área VIP, que nem VIP Era a porra da área VIP que eu comprei Me enrolaram os filhos da ponta dos cambistas lá É, eu sou trouxa Eu sou do Ceará, eu sou trouxa pra caralho Me venderam a área bem trouxa E eu fiquei lá pra ver o Zezé de perto Comprei tudo Eu sou fã mesmo, faixinha assim na cabeça Comprei, te amo Zezé Comprei calendário Que vende calendário dele no show Ele todo suado Comprei Porra, e ele entrou O Zezé pra entrar no show Ele é foda Ele de trás do palco, só assim Olha a tuba Olha eu aí Nossa Carropeia pro caralho Olha eu aí Eu falei, meu Deus O Zezé, você já entrou, mano Quando eu me estrela com a dente E aquela do microfone Vai aqui, ó Aquela vez tu for Tava com o pau assim Meu Deus Zezé, vem pra cá Eu tava com o cu Tava Dois de me pegar Meu Deus Mas eu tenho que conhecer o Zezé Ano passado Eu tava trabalhando na porra da Globo Eu fui gravar um quadro no Faustão E tava o Zezé Eu falei, vai todo mundo da produção Eu falei, quero ver o Zezé Pelo amor de Deus Aí eu, porra Se conseguiste ver o Zezé No camarim dele Porra, e foda Eu fã pra caralho Cheguei no camarim O Zezé lá E eu não tinha o que falar Falei, e aí Zezé Como é que você tá na cara? Era isso Viu a conversa aí Eu comecei a perceber, mano Que o Zezé Ele é mais bonito Ele é mais bonito Ao vivo Do que pessoalmente Pensa, acaba bonito E além de ser bonito Ele tem um chumaço Aqui na frente Pode entrar E assim Ao vivo Assim eu vi É um pacote Tá que não é de Deus Eu acho que ele teve Cachumba E desceu pro saco Porque é uma malinha Bem arrumadinha Sabe um saquinho Arrumadinho? É um do Zezé E com a tira, senhor Rapaz, aí eu comecei a pensar O cara é bonito Rico E tem uma rola de memeta Qualquer mulher Daria pro Zezé Tem alguma mulher Que não daria pro Zezé? Levanta a mão Que não daria? Você não daria? Ah, ah Ah Tu daria pro Zezé, não? Sim? Sim Quarenta e oito Ah O problema é a idade Né, caralho? Quem não daria pro Zezé? A moça Quem não daria? Você não daria pro Zezé, não, moço? Qual é o seu nome? Rose Você é casada, Rose? Casada com um rapaz Porra, bicho Não daria pro Zezé, Rose Eu sou teu fã, macho Eu fiz uma propaganda Que o Zezé tinha Meio metro de rolê Esse camarada aqui Ele deve estar pra frente Tá ligado? Ele deve estar À frente do Zezé ainda Que a mulher não dá Geral daria Menos a senhora O que me irrita É porque eu daria pro Zezé Cara, você não vai dar pra qualquer um, não Você vai dar pro Zezé, papai Você imagina a sensação Eu ia contar pra todo mundo Eu ia ficar assim Eu ia ficar bem assim Tranquilo Imagina o Zezé falar em teu ouvido Fala, Zezé O que você quer? Eu tô aqui, ó Eu não vou negar que sou louco Porra, velho Falar o que por causa do Zezé? Faz mais uma vez comigo Senhoras e senhores Eu fico por aqui Muito obrigado a vocês que vieram Obrigado Obrigado